Já já vem a vitória da equipe do Santander, Tyler deixa na Tati Pacheco, só soltou essa bola lá dentro Aí Julieta, Julieta deixa na Tati Pacheco no jump pra dois Os principais inclusive captando a equipe que levou o vice-campeonato da LBF Vem Sampaio, é a Leiva, bola e centro mais dois, 26 a 19, Julieta, Tati Pacheco, Caçapa Botes pra Rafa, Tati pra três, Caçapa, Tati Pacheco Dalina, Dalina na Tati, Tati ameaçou, deixa na vitória, vitória pra três